A feiticeira perversa Ravenna está sentada à mesa com o rei jogando uma partida de xadrez, e claro, Ravenna tenta distraí-lo, ou assim ele pensava. Mal sabia ele que a intenção de Ravenna era conquistar seu reino, como ela acabou de fazer no jogo de xadrez usando a peça do rei no tabuleiro. Após ela matar o rei, depois de alguns dias, vemos uma nova cerimônia de coroação com a rainha Ravenna e sua irmã mais nova, a princesa Freya. Ambas as irmãs são conhecidas há séculos por serem conquistadoras, e com um espelho mágico em posse de Ravenna, ela prova ser imparável. No entanto, ao contrário de sua irmã Ravenna, Freya ainda não desbloqueou seus poderes. Uma noite, Ravenna usa sua magia para detectar que Freya não apenas está tendo um caso com o nobre Andrew, mas também está grávida de seu filho. Ela avisa Freya de que ele a trairá, mas como dizem, o amor é cego. Logo, Freya dá à luz uma menina. Infelizmente, Freya percebe que o que sua irmã disse é verdade. Em uma noite, ela vai até o quarto do bebê, e descobre que Andrew tirou a vida de seu filho e o mesmo falava que fez o mal sem estar consciente. Cheia de raiva, ela congela e mata Andrew com seu poder recém-emergido, o poder do gelo. Dias depois, consumida pela dor e raiva, Freya deixa sua irmã para buscar um reino próprio. De qualquer forma, ela encontrou um novo reino nas regiões geladas do norte, e como uma rainha ainda mais cruel, ordenou que os pais fossem mortos e suas crianças trazidas para serem treinadas como seus caçadores. E no reino de Freya, todos devem jurar lealdade a ela, mas ninguém tem permissão para se apaixonar, pois ela acredita que o amor só causa dor. No entanto, dois de seus melhores caçadores, Eric e Sarah, excelentes guerreiros e servos leais da rainha, acabam se apaixonando. Sarah declara seu amor e casamento a Eric, dando-lhe o medalhão de sua mãe. Juntos, planejam escapar do reino de Freya e serem livres, mas ela os pegou tentando escapar, porém foi gentil ao dar-lhes uma chance pelo menos. Ela ordenou que eles lutassem contra os outros caçadores, e se conseguissem se unir, estariam livres para partir. Eles conseguem lutar bravamente e derrotam seus oponentes depois de uma luta difícil. Contudo, Freya não permitirá nenhum amor prevalecer. Ela cria uma parede de gelo para separar o casal e aos olhos de Eric, Sarah é subsequentemente morta, enquanto ele é espancado e jogado em um rio. Avançando sete anos após a morte da rainha Ravenna e durante o reinado de Branca de Neve, acredita-se que a magia negra no espelho de Ravenna ainda vive, mesmo depois de ela ter partido. Então Branca de Neve pede que o espelho seja levado ao santuário onde Ravenna encontrou sua morte. No entanto, no caminho para o santuário, os soldados transportando o espelho são atacados por uma força invisível. Dias depois, o marido de Branca de Neve, o Rei William, vai procurar Eric, que agora é conhecido como o melhor rastreador do reino. Ele informa Eric sobre o espelho e como os soldados que foram encarregados de transportá-lo desapareceram. Ele também diz a Eric que Branca de Neve adoeceu e teme que seu reino esteja em perigo enquanto o espelho ainda existir. Eric está relutante no início, mas ele pega a coruja mensageira de Freya espionando e rapidamente a elimina. Percebendo que se Freya colocar as mãos no espelho, ela se tornará imbatível. Eric concorda em recuperar o espelho e será escoltado pelo anão de Branca de Neve, Neon, e seu meio-irmão Griff. Enquanto isso, no palácio de Freya, um de seus caçadores, Tool, que fazia parte dos melhores caçadores quando Eric e Sarah ainda estavam por perto, retorna com a coroa do último reino no norte. Ele afirma que Freya agora possui todo o norte e que ela venceu, mas Freya fica furiosa ao saber que Eric ainda está vivo. Ela informa Tool que a batalha ainda não acabou e que ela quer o espelho. Eric e os irmãos anões seguem as pistas que eventualmente os levam ao último local dos soldados antes de seu desaparecimento. Lá ele descobre que os soldados atacaram a si mesmos com suas próprias armas. Mais tarde à noite, o trio para em uma taverna onde Eric pretende obter mais informações. Um grupo de homens entra na taverna procurando por um certo caçador. Eric obviamente não está procurando encrenca, mas Neon e sua boca grande os entregam. Os homens se revelam caçadores de Freya e atacam Eric, mas infelizmente Eric não consegue enfrentar todos eles. Quando ele está prestes a ser morto, uma pessoa misteriosa encapuzada de preto vem ao seu resgate. A pessoa luta com muita habilidade e força os inimigos caçadores a baterem retirada. Essa pessoa se revela ser Sarah, que ainda está viva. O reencontro deles não é o que se esperava, pois ela nocauteia Eric. Mais tarde, Eric acorda para ver Sarah sentada diante dele, mas Sarah não está feliz em vê-lo. Em vez disso, está irritada porque Eric recuou e fugiu no dia em que Freya lhes pediu para lutar por seu amor. Eric, no entanto, jura que viu Tool matando-a, mas Sarah está cética sobre sua resposta. É descoberto que Freya havia lançado uma ilusão em ambos os lados, permitindo que Sarah visse Eric fugir e Eric visse Sarah sendo morta. Sarah informa Eric que Freya a trancou em uma masmorra, porém jurou ir atrás dele no momento em que escapasse. Eric tenta convencer Sarah de que foram enganados por Freya, mas ela não dar ouvidos. No dia seguinte, Sarah se junta ao grupo depois que Eric a informa sobre o espelho, mas ela sugere que viajem a pé para não deixar rastros. Eric continua tentando fazer Sarah acreditar nele, mas ela deixa claro para Eric que uma vez que encontrarem o espelho e o devolverem ao santuário, eles se separarão para sempre. Depois de entrarem na floresta para continuar sua jornada, os quatro são pegos em uma armadilha plantada por duas anãs, Bromwyn e Dorina. Elas imediatamente se tornam aliadas de Eric e seu grupo, embora Griff não pareça estar satisfeito com a aliança envolvendo a gananciosa e boca suja Bromwyn. Ela diz que tem uma ideia de quem deve ter pegado o espelho dizendo ter sido os goblins. Contudo, ela só os levará até lá com uma condição, onde poderão pegar o máximo de tesouro que conseguirem, enquanto Eric e seu grupo ficam com o espelho. Eric concorda e eles imediatamente partem para a floresta dos goblins. Depois de atravessar a floresta, finalmente chegam à base dos goblins, onde encontram o espelho aparentemente desprotegido, ou assim pensavam. Eric nota que os goblins também se mataram, assim como no exército da rainha. Eric então sugere que peguem o que vieram buscar. Eles se aproximam cuidadosamente do espelho, mas antes que possam pegá-lo, o rei goblin aparece diante deles. Todos ficam completamente imóveis enquanto o goblin começa a farejá-los. Infelizmente, a ganância de Bromwyn os leva a uma luta com o goblin. Eric e Sarah tentam contê-lo enquanto os anões vão pegar o espelho. Depois de conseguirem derrubar o goblin, Sarah nota que Eric ainda tem o medalhão que ela lhe deu anos atrás. Pelo menos agora ela acreditará nele quando ele diz que a ama. Finalmente estão prestes a ter aquele reencontro, mas os goblins chegaram em grande número e estão dispostos a fazer qualquer coisa para recuperar seu tesouro roubado. Eric e Sarah então começam a fugir, mas Sarah é capturada pelos goblins. Eric a salva e observa enquanto ela atravessa a ponte em segurança. Antes de derrubar a ponte, ele pede a Sarah para fugir com os outros enquanto ele irá ganhar tempo. Contudo, Sarah está em conflito pois não pensa em deixar o amor de sua vida para trás. Ela rapidamente olha ao redor e encontra algumas flechas. Ela então rapidamente pega um arco e com a ajuda dos anões, acende a ponta da flecha e dispara no goblin. Como o sangue deles é inflamável, os outros goblins imediatamente pegam fogo e começam a queimar. Os outros que têm a sorte de não pegar fogo então recuam. Infelizmente todos, especialmente Sarah, ficam desolados ao ver que Eric também foi pego no fogo. Bromwin então tenta confortar Sarah, mas para ela nada é igual sem Eric. Nesse momento Eric surge ao lado deles na floresta e ofegante mostra ter escapado a tempo. Sarah e os demais ficam felizes pelo retorno seguro dele. Por outro lado, eles conseguiram pegar o espelho e Bromwin, seu saque. Mais tarde, o grupo monta acampamento e concorda em continuar movendo-se pela manhã, pois quem sabe o que espreita no escuro. Enquanto isso, Bromwin e Griff notam que Neon e Dorina desenvolveram uma afeição um pelo outro. Naquela noite Eric e Sarah têm uma conversa acalorada sobre o amor deles, mas depois de se entenderem, acabam se aproximando mais e têm uma noite agradável. No dia seguinte, Freya cerca o acampamento com todo o seu exército de caçadores. Ela revela que Sarah foi leal a ela. Acontece que Freya sabia que seria mais fácil pegar Eric através de Sarah, e seu plano funcionou. Ela ordena que tragam o espelho, mas Dorina diz que ela terá que matá-la primeiro. Não aceitando ser confrontada, Freya congela o casal Neon e Dorina. Seus homens recuperam o duo congelado e o espelho, enquanto Freya ordena que Sarah mate Eric para mostrar-lhes que o amor é um desperdício de tempo. Sem hesitar, Sarah pega um arco e flecha de Tull e dispara em Eric, deixando-o para morrer. Freya e seus homens partem com o espelho e Sarah. Depois que Freya parte com suas escoltas, Griff e Bromwinn se aproximam de Eric. Eles tentam puxar a flecha apenas para ver que Eric ainda está vivo. Acontece que Sarah intencionalmente atirou no medalhão que ele estava usando para evitar que ele morresse. No entanto, Griff e Bromwinn querem acreditar que Sarah os traiu e infelizmente falhou em matar Eric. Mas um Eric apaixonado não ouve ninguém além de seu coração, sabendo que sua amada nunca errou um alvo mostrando que Sarah o ama. No palácio de Freya, a mesma se aproxima do espelho e começa a perguntar quem é a mais bela de todas. Mas em vez de obter uma resposta, algo ainda mais assustador acontece. O espelho começa a derreter e pelo poder do mesmo, a malvada rainha Ravenna é ressuscitada. Freya fica chocada, querendo saber como isso é possível. Ravenna explica que ela se tornou uma só parte com o espelho depois que Branca de Neve a destruiu e que esta era a oportunidade perfeita para ser libertada. Ela se senta no trono de Freya e diz que, com Freya e seu exército ao seu lado, retomará seus reinos mais uma vez e se tornará imparável. Ela também jura fazer Branca de Neve se ajoelhar diante dela e implorar por misericórdia. Enquanto isso, Bromwinn e Griff se infiltram no palácio disfarçados de crianças, sendo levadas para treinamento no reino de Freya. Por outro lado, Eric se dirige para dentro do castelo pelo topo. Depois de finalmente entrar nas muralhas do castelo, ele é pego por uma das caçadoras, Pipa. Felizmente para ele, ele teve um ótimo encontro com Pipa na primeira vez que ela veio ao reino de Freya. Pipa então o libera, pois lhe deve muito. Enquanto Freya faz um discurso sobre o motivo pelo qual ela formou seu exército, Eric tenta assassiná-la, mas Ravenna intervém. Sarah então tenta atacar Freya, mas é impedida por ela. E Freya fica sem palavras ao ver como o amor deles é forte. E embora não tenha sido mencionado antes, a penalidade de Freya para aqueles que se apaixonam é a morte. E assim Eric e Sarah são presos e levados perante as rainhas. Mas quando Tuo está prestes a aplicar a penalidade, ele se comove com o amor deles e os liberta de suas algemas. Esta ação é apoiada por todos os outros. Como resultado, Ravenna ataca os caçadores. Freya implora para que ela pare, pois se apegou tanto a eles que agora os considera seus próprios filhos. Mas Ravenna não lhe dá ouvidos. Cheia de raiva, Freya lança uma parede de gelo para proteger os caçadores. As irmãs então começam a discutir. Ravenna diz a Freya que pensou que a havia tornado mais forte, mas na verdade ela ainda é aquela jovem patética de sete anos atrás. Freya então pergunta como Ravenna a tornou forte. Ela de repente suspeita de Ravenna e a obriga a contar o que fez. Quando Ravenna se recusa a falar, Freya a obriga a falar. E é revelado que anos atrás, Ravenna perguntou ao espelho quem era a mais bela de todas. O espelho lhe disse que era ela, mas que não seria por muito tempo, pois Freya carregava uma criança que se tornaria a mais bela de todas. Cheia de ciúmes e raiva, Ravenna encantou Andrew para tirar a vida de sua própria filha. Nesse momento, voltamos ao presente com Freya em completa descrença. Enquanto isso, Eric e os caçadores começaram a escalar o muro para salvar Freya destruindo o espelho. Freya diz a Ravenna que ela traiu seu amor, mas Ravenna lhe diz que é por isso que ela sempre será a mais forte. E com isso, ela ataca sua irmã mais nova. Isso faz a parede de gelo desmoronar, derrubando os caçadores. Ravenna então os ataca novamente, mas Freya também tenta contra-atacar, ordenando que Ravenna deixe seus filhos em paz. Vendo que Ravenna é poderosa demais para eles, Freya tenta uma tática diferente para tentar derrubar Ravenna, mas acaba sendo ferida gravemente. Ravenna então se desculpa por matar sua filha e por trazer à tona o poder dentro de sua irmã. Ela diz a Freya que também queria amor e uma criança assim como ela, mas que chegou à conclusão de que o amor não é para ela. Eric então ataca Ravenna usando suas habilidades que não o ajudará a derrotar a Rainha Mar. Contudo, em seus momentos finais, Freya congela o espelho, facilitando para Eric distrair Ravenna e com seu machado quebrar a fonte de poder dela. Com o espelho destruído, Ravenna morre e seu corpo de ouro é despedaçado. Enquanto Freya luta para se manter, ela sorri ao ver uma visão de seu eu mais jovem segurando seu bebê. Ela então se volta para Eric e Sarah e lhes diz o quanto são sortudos. Com isso, ela falece como uma mulher livre. Com a Rainha Freya morta, todos, incluindo Nyon e Dorina, que estavam presos por sua magia, são libertados. Todas as crianças que foram levadas ao reino para serem treinadas como caçadoras também estão livres. E finalmente Eric e Sarah têm sua liberdade pela primeira vez em muito tempo. Com isso, o reino de Branca de Neve está seguro. Em uma cena pós-créditos, vemos Branca de Neve olhando para o seu reino recuperada de sua doença. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti